Fala, Educanal, aqui quem fala, Matheus, estão mais vivos aqui, vamos estar jogando esse carro. Vou deixar vocês aqui, Matheus pronto para seguir. Não se vai nem se aceita, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Perdi, que olor era este. Vamos chegar com o fogo da vida. Nossa, eu não toque. Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. Quem quer assistir, como vocês vão resgatando? Eu. 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 Acabou A gente vai ficar por aqui E fui E fui